Hummm, quarentena, o que será que eu vou fazer, hein? O isolamento tem aflorado o melhor e o pior lado das pessoas. Enquanto muitos estão praticando a solidariedade e cultivando mais amor, outros estão deixando seus familiares loucos ou enlouquecendo com eles. Isso porque cada pessoa tem uma reação diferente a este período e as notícias da pandemia. E essas formas de lidar podem ter tudo a ver com o signo de cada um. Hummm, vamos ver quais são as notícias do dia, vamos? As medidas de isolamento social adotadas em várias partes do mundo... Como é que é? Agora a gente tem que ficar sozinho em casa. Eu não vou mais precisar inventar desculpa e vai inventar todo mundo. Uhuuu! Olha lá, a metida da Janaína tomando sol no quintal. Hahaha, isso não vai ficar assim não. Desculpa, queridinha, desculpa. Infelizmente, não será possível atender o prazo. Oh, como assim? Como assim não vai dar pra atender o prazo? Não é só porque a gente tá no meio de uma pandemia, que a economia do mundo inteiro tá parada, que a gente vai parar também. Ah, me poupe, né? Já que não pode aglomeração na rua, então vamos fazer uma resenha privada. Brota geral, brota geral. Oi, sumida! Tô ligando apenas pra dizer que estou louco pra te encontrar, te desejar um ótimo dia e dizer que estou morrendo de saudades. Hein? 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 Ai, nessa quarentena não poderia estar em melhor companhia do que você. Um beijo, seu lindão. Tô facinho! Uhuuu! Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão. Chão, 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 chão. Jogando seu bundão no chão. Ai, meu Deus. O negócio tá feio, gente. Aí o pessoal vê no mercado e compra 20 pujão de gás. Pra que isso? Já já tô sem papel de hênico. Ai, meu Deus. É agora que aquele vizinho me paga. Ficou ouvindo música alta até as três da manhã? Ah, pera aí. Aqui, ó, desgraça. Rocha de barulho, é... Pô, foram tantos rolês, cara. Que ficou na história. Ficou pra história mesmo. Caraca, esse dia que eu bebi tanto que eu fui parar no UPA, mano. Caraca. Nesse dia que eu dancei tanto que eu consegui deslocar o meu quadril. Como? Não sei como, mas eu dancei muito. Foi muito bom, muito bom. Caraca. Pô, nesse dia que foi tanta ousadinha na mente que eu até perdi a memória. Ai, ai. Pô, são tantas lembranças. Ah, eu já quero o TBT. Eu já quero o TBT. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comer, comer. Comer, comer. É um melhor para poder crescer. Comer, comer. Ae, Luiz, o que que tá acontecendo? Que eu saio pra rua, tá tudo vazio, as relógios estão tudo fechada. Coronavirus!